Ora bem, mais um booster de Paul Deer Evolved Está quase a sair Vamos ver que é que nos vai quedar neste booster Dizendo-te visão aqui ao Novo 7 em inglês Temos o Sneasel Quotita Meryl Wingle Miss Magdeus Brumblegast Super Energy Retrieval Boss Orders Giraffa Ring Lock Kicks Energy Equal para vocês Fica bem e até ao próximo vídeo